Lá vem. Pelo amor de Deus. Nos braços. Aí o cara já começou a descer o nível aí, Rosário. Tá vendo? Nem te conto que é grosso aqui também, hein? Eu sei. O pau da sua mulher. Caralho. Dá pra competir um pouco. Credo, para com isso. Para com isso. Credo, que delícia. Partiu, hein? É tão bom jogar de quatro. Aí, ó, gol. Ah, mas era o Willian, né? Pequenino detalhe. Ah, não, meu zagueiro. Bolaço. Meu zagueiro saiu semana passada e não chegou na bola, velho. Meu meia não faz isso. Ah, mais? Que jogada, ó. Que jogada, ó. Ah, foi pro lado errado, lá. Pô, 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 de mim, cara. Foi pra mim, a porra do básico. Você tá reclamando disso aí, só? Ah, não. Aí a zaga tá na preguiça do caralho. Aí é foda, né? O cara só correu no meio dos boots, velho. Zaga tá na preguiça do caralho, velho. Excelente, faz a mesma jogadinha que eu. Esse cara joga muito, tá? Que isso, meus dois atacantes impedidos, mano? Ah, não, aí é foda. Ah, não, eu confundi, foi mal. Não, eu vou com o camarada aqui, então. Tá todo mundo off, pô. Nossa senhora! Eu confundi, mano, eu vi, eu tava olhando pro teu boneco. O que é isso? Três anos de curso. É o cabelo. Fodeu. Fodeu. Por que que tava o nosso time todo dentro do gol? Conteio. Nossa, deixa a palha de tortão, velho. Deixa a palha aí. Vai, agora eu tô jogando. Agora eu entrei na partida. Olha ele. Olha aí, é, foi gol ainda. Ah, minha pau, mano. Muito burro. Ah, não, viado. Tem gente que é burro, viu? Mas tem gente que é tipo o Willian, velho. Como é que você tá ruim assim, viado? Nossa senhora. O cara passa o zagueiro e volta pra trás. Não, Zé, mas esse cara amigo seu aí não pode correr, não, Rosário. Ih, toma essa fechada aí. Tentei cavar a falta, não consegui. Taca a cola no pé. Ele já jogou profissional, o pau. Ah, então tá explicado. Quitou. Quitou porque não aguentou a rotina de treinamento. Urra, Willian. Eu tô aqui, hein, seu viado. Eu vi. Só demorou um bocadinho. Calma, eu mirei primeiro, né, pra não ficar cagado. Ai. Ai, filha da puta. Demora... Ai, demorou pra caralho. Eu não faço gol nesse time. Oi. Não é por falta de oportunidade, né? Você tentou? Ai, caralho. É isso, mano. Vai ficar rodando ali, pô. Meu tio vai ficar só olhando. Ai, Rosário. Ai, pô. O que que foi isso? Nem boot tinha ali, mano. Nossa senhora, mano. A perda foi essa? Não existe isso, não, velho. Chegou. Agora foi. Ai, mano. Chegou? Ah, deu bom, deu bom. Deu bom pra caralho. Caralho? Deu bom pra caralho, Rosário. Acho que eu vou virar aquele bola. Por que você tá abraçando esse cara aí, velho? Vem cá e me abraça, porra. Que otário, mané. Olha que babaca, zé. Eu acho que eu vou pra zaga. Chamou o amiguinho dele, traíra do caralho, mano. Eu acho que eu vou pra zaga. Ô, Zara, em traíra, mano. Ai, me deixa abraçar o coleguinho. Caralho, mané. Que trairagem. Não vou tocar pra você mais não, safado. Ah, toca pro William. Ele não faz nada mesmo. Palavras duras. Ai, não. Porra, adiantou a bola. Acho que eu vou pra zaga depois disso. Você viu que não tem afinidade com a pepita? Você vai só destruir os caras, olha. Já que você correu, eu voltei. Ah, então toma aí, então. É pra fazer. Ah, então eu tô chapada. Esse meio ali é foda, mano. Nós dominamos a bola, os caras já vêm com medo, já, filho. Ah, eu tentei tocar pro William, mas não deu muito certo, não. Nossa, o William é do céu. Zero afinidade com a pelota redonda. Ela tá quadrada na minha mão. Nossa senhora. Posso colocar aqui pertinho, aqui parado? Acho que ainda atrapalha, sim. Muita ajuda que ainda atrapalha. Nossa, não foi no querido ali. Esse cara jogou profissional e tá jogando com os nobres playbills aqui. Eu não tô entendendo o que esse cara tá arrumando, não. No William. No William. Eu pensava que o biais era ruim, tá? Pisa. Bombado. Tá bobado? Eu tô falando multado aqui. Ah, é verdade. Eu avisei a ele que a gente joga na resenha, mano. Ele falou, ah, não, mas é isso mesmo que eu quero. Cansei do... Cansei da rotina do profissional. Mas cadê a voz dele? Que loucura, Zé. Ele falou que depois ia entrar. Ui! O cara tá só jogando pro Clubs. Eu tô perdendo a melhor parte do Pro Clubs. Porra, o cara tá brincando. Esses dias eles vão chamar um mil mais pra jogar. Ah? Ai. O irmão não tava olhando. O cara tá acostumado com a nossa. Acabou. Ele podia ter chutado aquela, aquele lá, sei lá. Tocou pra mim, tava... Eu achando que ele ia chutar, nem prestei atenção. Tocou pra mim, tava lá. Tocou pra mim, ele ia ligar. Opa! E aí, meu querido? De boa, de boa. O microfone bom, Guilherme. O microfone bom, Guilherme. Paulinho, acorda, Paulinho. Voltei. Ah, seu puto. Voltei, foi mal. Tava ouvindo um áudio. Foi moleque. Tava ouvindo nude? O que é isso? Como é que faz isso daí? Ah, eu estou sem calcinha. Ai, é um sapatinho. Quando eu escuto um negócio desse, eu já mando a figurinha. Meu cachorro quer a foto. Ai! A bola ficou longa. Pé de ferro, pé de ferro. Pega, boot. O que acontece comigo, eu sou condenado. Desgruda. Aí, eu estou sentindo. Ele levou para o coração, Rosário. Ai, ai. Que isso aí? Mordeu meu tornozelo ali, velho. Levou para o coração aí, Rosário. Vou ler tomar no cu para ele ficar suave. Ó, ganha aí, ó. Ganha aí, ó. Faz teu nome. Aí, ó. Eu não vou nem... Ele tocou, Zé? Que isso? Ele acertou um passe, mano. Me abraça, não, você vê? Caralho. Me abraça, não. Ô, meu palmo isso aqui, mano. Ô, Geraldão, está traindo nós. Eu tentei ir até você, cara. Ele vai em cima do novo amigo dele agora. Ele largou a nós. E só vai nele agora. Vaba ovo do caralho. O cara nem participou da jogada e foi abraçar o cara, você viu? Esse daí é Rosário. É perseguição. Bateu os ovos no queixo, desse jeito. Isso é perseguição. Irei processá-los. É isso. Se com uma sagra. É o bom. Nossa. O Willian vai te dar um beijo aí, ó. Ele não tá indo pro outro lado, não. É burro. Toma, Willian. Vai, Willian. Ah, tomando seu ful de Willian. Olha só esse coco do caralho. O cara mandou um eletrolux no meu peito. 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 Que isso? Bolão. Bolão. Perdeu. É você virar tiktok, ligado. É verdade. É verdade. Foi bolão. Foi bolão. É verdade. Eu me emocionei, cara. Peço perdão. Primeira vez, né? Eu tava me postar uma jogada dele lá no tiktok. Emocionou a primeira vez. É sempre emocionante. Ah, com certeza. Você tem total razão. Você tem toda razão. Que isso? Emocionou. Dá água no joelho, hein, amigo? Emocionou. Tem que dar um abraço, amigo. Ui. Olha. Que preguiça essa aí. Olha essa troca de bola do boot, mano. Do bote, tá? Do bote, é. Nossos boot dá dois passos pra frente. Toca no pé do adversário. Não consigo, não. Incrível isso. Tá bom, William. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu não consigo dominar, velho. Caralho. Ô, boneco duro do caralho, velho. Que isso? Lá, esse? Tirar a mão dele, hein. Tirar a mão dele. Nossa senhora, seis dias e três noites pra tocar a bola também. Fabi, eu nem pedi a bola. Nem pedi a bola. Easy. Ah, o boot desistiu no meio do caminho? Opa, vou ter que descer pra pegar meu lanche. Vai lá, vai lá. Deixa o negócio no peteleco do controle. Isso. É, valeu, valeu. Peteleco. Quero pedraço. Quero pedraço. Nossa, tomou uma fatiada no tornoz, hein. Quase que legiona. Meu Deus, pedi sem querer. Foi mal. Ai, volta. Meu goleiro veio, tá? Hoje ia tá um. Não acostuma, não, viu? Excelente. Ai, quase. Que isso? Faz balé também? Deixa eu ver, deixa eu ver. Que isso, tá? Ah, tô pegando fogo, velho. Joga água na bola ali que tá pegando fogo. Eu toquei por você, velho. Vai. Ui. Oxe, confundi, viado. Confundi, moleque. Já tá indo conversar com o torcedor ali, velho. Eu vou tocar, não, velho. Não, toquei. Eu toquei. Eu toquei a bola. Eu toquei a bola, eu toquei. Ai. Ui. Foi bom, foi bom. Ó, Rosa. O Rosa tá batendo a cara lá na placa. Peguei a bola. Vou tocar a bola mais. Você tá falando de mim aí? Você tá sarrando a placa ali? Você tá sarrando a placa aí, porra. Uh. Ai. Ui. Minha boneca é tarada igual eu. Uruguaio. 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 Vá, caia não, goleiro. Solta aí, ultra. A tacardia que é iminente. Nossa, dominou no queixo. Acaba, pelo amor de Deus. Acabou. A tacardia que é iminente. É treta. É treta. É iminente, Paulo. No. Iminência é bom, tá? No. Ai, Jesus. Eu esqueci de responder. 20 chutes no gol. Zero gol. Eu tô bem. Tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem. Acho que eu vou caçar alguma coisa pra mim comer. Eu vou na cozinha. Meu controle desconecta. Vai caçar o Lucas pra mim comer? Como é que é? Eu vou na cozinha. O controle desconecta? Não. Sua cozinha fica a qual distância do seu quarto? Uns 4 metros. Ah, então não. Eu acho que é cheio de parede. Que isso, hein? Que isso, hein? Dentro de 4 metros, sem estante, parede? Eu tenho leite na minha geladeira. Lá eu. Você armazena ele assim? É bom pra pele. É bom pra pele. Vai se foder. Começou o jogo? Não. Não dá tempo. Eu tenho que bater com a vitamina. Mas não tá íntimo pra falar da mãe de cês ainda não, né? Ué? Mas não tá íntimo pra falar da mãe de cês ainda não, né? Da mãe de cês? É, ué. Que isso, mas eu tava com a sua ontem. Eu não sabia, não, ué. Não, eu tô caçando o que comer aqui. Eu não tô achando, não. Eu tenho que comer só, mãe mesmo. Cara, não tem nada pra dar pronto, cara. Só tem que fazer. Tá aqui, parei mesmo, hein? Tomar um leitinho mesmo. 50%. 50%. Lá ele. Começou. Dá pra fazer dete não. Olha o domínio do pai Olha lá Ele tem a oportunidade de acertar um passo na partida Sem ninguém marcar nele Ele não quer Olha o delivery Ai f*** Que isso É bombapete? Tá achando que é bombapete Era rouboado isso Caralho Nossa Quase que eu pera um amigo ali É o carrinho Ele acerta mais Pra trás O cara foi Pulado meia hora ali Nós com medo na marcação Pensando que eu tava pensando Uma puta jogada de gênio Alguém percebeu isso daí? Por isso que eu fui logo pra cima dele Igual um touro Acho que ele foi buscar o lanche dele também Tem a possibilidade Aí o lanche é nóis Vai ele Caralho Vai ele Beleza Meu Deus Virou um girosflim ali Caralho Caralho Não vou tocar não Chuta Nossa Aham Você me chama Você me lembra de novo É agora hein Ai meu zagueiro Tá com preguiça Falhãozinho Ah Ele é metelho Porradão Vem do seu pai Que eu meto a chapada do neném Chapada Tchau Vai tá comando seu c*** Ué Caramba Caramba Vem Batida cachorra Não Esse aqui não tem nem que ver Tem que ver o t-t-top não Tem que ver o t-x-vídeo Lourinho esbagaçando, negou Que isso? Que isso? Esse gol foi pornográfico Se eu fosse narrador, ia meter uma dessas Tipo, eu Esse gol, vai William Aí amanhã você não era narrador mais Nossa, você não mete o queixo Falar que é pornográfico, não é palavrão Chegou, chegou Falta William, os caras estão te desconsiderando Os caras estão batendo Não sei se eles nem estão importando É porque ele é café com leite Nossa, amiguinho Palavras duras Eu não me amo mais Tá com o coração muito mole Ele tá sentido, ele Vai, Rosado Nossa, fofinho Meu papo, sim Quando for assim, você não fala que não corro não Só depois, só depois vou ver Não, 85 Aí não, aí me eu fuspou Agora devolveram Aí me eu fuspou Aí me eu fuspou Aí eu não gostei não Vou postar só o meu Foda-se Devolveram Tá com o pé Não, relaxa Que aqui tá em casa Ai, não deu certo não Volta, galera Agora chegou, tá? Vai fazer o seu Obrigado Abraça, abraça, abraça Não, não, não Vem me abraçar não Vai no leão Vai no leão Vem me abraçar não Vou embora Vai no leão, Foda-se Vou embora, filho Vou embora Sai daqui Foda-se Ai, caralho Quanto engolir a batata inteira Ó, ele viu o minimapa Minimapa? Acho que eu desativei Tá vendo? Ai, ai, eu tava pegando a batatinha Ah, pega o meu uso Brinks Ou será que não? Ai, não saiu do jeito que eu queria Foi mal Eu imaginei que um jeito saiu do outro É bom Olha essa Olha o Ez aí, safado Nossa Beleza Pior tirada do Brasil Caralho, cadê a bola? Ai, William Ah Não, relaxa Foi mal, foi mal Toma um agora Ui Toma Se consagra Eu nem vi a bola, viado Nem vi que tá no meu pé Foi muito rápido Tudo bem Tudo bem É que eu não tô acostumado muito a pegar na bola, sabe? Ah, vai mentir pra mentiroso Mentiroso Ah não Ah não, ah não, ah não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Aí é foda A gente tenta chegar na área pra chutar O cara chuta de trivela lá na casa do caralho Não vou tocar também Dá nem vontade Aí é foda Tentei Chegou, hein Puxa dando um passe errado pro boot Acertou Me solta Nossa senhora Que moleque frouxo, viado Que moleque frouxo, viado Eu toquei sozinho Sem ninguém tocar nenhum Eu toquei Ok Chegou Chegou Nossa É o pior cabeceio do Brasil, Rosário Tá Já tá menos 32, cabeçada Você tá doido Léo, vai pra frente no próximo Eu jogo de meia Não, não Eu vou pra zaga E eu não saio do meio não Fiz o gol Fiz o gol Meio reclamando no trajeto todo Peguei o Waze, meu filho Já era Ó, no finalzinho Ó, no finalzinho Ó, Rosário Você saiu da partida Eu caia Eu caia Ah, não Pagou a internet Lembra que eu ainda tava numa maleta Um de azar Eu perdeu todos os jogos Porque a gente tava ganhando o que tem Sem querer Tem essa mesmo Rosário não tava, tava só aí O pau Ah, ele é primeiro tempo? Ah, tá voando Ah Porra A gente tá com vontade de jogar mesmo Zé A gente tá vivendo intensamente Tá com certeza Mãe chamou Ui Nossa senhora O cara tá puxando a minha cueca aqui Tá com a cabeça do meu pai Toma Reclama do seu 10 Reclama do seu 10 Cadê, cadê Eu quero abraçar você também Vem Eu quero abraçar você também Pula de mim Pula de mim Que isso Aí já virou outro negócio Aí Aí já confundiu a brincadeira Já Não Foi mal Peli Já confundiu a brincadeira Ui Nossa Tomou um tocão Suvacão na cara Eu nem Eu fiz Eu fiz Cara Deu foda pros caras Agora que eu Tá porra E o teu negócio de mindinho Vai chegar Vai chegar a outra Vai chegar a outra Vai chegar a outra Vai chegar a outra Toma Nossa Menos 25 de cabeça Nossa O cara cabeceou com a nuca Que porra que foi essa que você fez ali? A muleira Caramba, cabeceou com a muleira Pegou Excelente bola Olha lá meu centroavante Vou cruzar nele Foda-se Amanhã chega Amanhã chega Vou cruzar pra ele aprender Tá ligado? Ó Aqui tem parceria Ó Ó Ó Chuta Aqui é fomeagem Foda-se Toma Toma Teleguiado Teleguiado Ô Ô Paulinho Teleguiado Pra ligar Asterisco 808 Pode ser Que esse cara Não menina Nós não Ou eu peguei a bola Sem querer Knuckleball Knuckleball Conhece né Rosário Sabe muito Rosário é 3 anos De entrosamento Que conhece até No off Olha lá Eu não tô nem vendo Tá nem vendo Já sabe Knuckleball Coisa porra Caraca Faz comida Deixa comida Olha que homem Cara machista Ué Mano Ui Que isso Eu nem ouvi Pra me repreender Ele aqui Me salvar do cancelamento A mulher A mulher Acabou de aparecer A primeira coisa que ele fala Faz comida Que isso Otário Otário Demais Nem aproveitou Pra pedir pra lavar a roupa Mentira Brincadeira Porra Brincadeira Não pode Não pode Isso daí Não pode É brincadeira Minha mãe E eu Calando Macista O pressota Que cista Bicicletista Nossa 64 minutos Tá bagaçando os caras 64 não Aí você me ofende É mais fácil É falar Seis e ônibus Esse meme É muito bom Maravilhoso Nossa senhora Então vai Tá com preguiça De correr Fechou Daqui a pouco Eu vou lá Toda montada Do mundo Preguiça Ai Foi mal Fui embora Ai não Acertei o carrinho Ai Que bonito Verão Ui Caralho Tô catando Mais o goleiro Agora que eu vi É isso aí É isso que eu espero Do meu central Tá impedido Cabasso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Como é que você Aguenta Seu ataque Léo Imagina Imagina Biel E o Willian No ataque Deus me livre Nossa senhora Ai Buguei Nós vamos chegar 32 vezes no ataque Vamos fazer um total De nenhum gol Ai Nossa Vou bater também Que isso Meu bem Tá runguinho O Biel Tá sujo O Biel Ele tem o respaldo E que ele não espera Chegar no gol Ele chuta de onde ele estiver É verdade Ele tem essa 90% do chute Do Biel Bate no zagueiro É impressionante Nunca chutou a bola pra fora Jamais Jamais Isso existe 100% de aproveitamento Quase Quase Faz facão Faz facão Ui Nossa Boot burro do caralho Por que você não jogou pra frente Animal Chegou Então vai então Não Corre pra frente Ele para de correr Ele para de correr Ele não quer Olha 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 Subiu a cabeça Olha Esses caras Não 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 pode sentir O cheiro do sucesso Não Nossa Nossa senhora Tem até assassinar O camarada Não vou tocar Também Não Ah Senta Nela Então Nossa Pediu uma bola De retardada Agora Peço perdão Vou capinar Uh Peço perdão Pelo vacilo Tô 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 lá Seu animal Agora Agora Você não faz Gol bugado Não Já joguei O goleiro Ah O boy já tinha saído Joga no seu Piker Joga no seu Piker Nossa senhora Tomou-lhe o bandão Vou abrir Caralho O zagueirão Tá deitando O cabelo Pegou Cotonete Manda aqui Cotonete Isso aí Meu querido Meus queridos Jogam uma partida Sem mim Que eu vou Só resolver um negócio Pro meu pai Aqui E já volto Tá Vai indo aí Vai indo aí O que? Tem um pai Tenho um só Um só Osário Lá no fundo Osário Não se aguenta Eu achei que você não tinha um pai Mal criado desse jeito Achei que você não tinha um pai Que otário Eu vou lá Eu já volto Espera aí Vai jogando aí Quem vai ficar de cabeça